Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos ao programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio. Tema de hoje, o destino de cada um. E nós trouxemos para falar sobre esse tema a nossa convidada especial, que é a palestrante aqui da comunhão, Valéria Brighman. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, ótimo. E Miriam dos Anjos também está conosco. Valéria, você tem uma palestra muito bonita com esse título, Destino de Cada Um na TV Comunhão. Quem quiser se informar, assistir essa palestra, busca lá no canal da comunhão espírita no YouTube, na qual você fala que as situações da vida, os relacionamentos, os conflitos, os desafios, parecem assim, obra do acaso, né? Uma coisa que acontece na gente de forma inesperada, mas que na verdade não são. Ou são coisas, situações que nós pedimos para passar, ou são consequências de atitudes do pretérito. Então explica para nós, a luz de Kardec, das explicações que os Espíritos nos dão, o que é o destino. Kardec nos ensina, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que nós viemos para cá, para esse colégio, que a gente chama de terra. Esse é o colégio interno, né? Porque a gente vem para cá e fica internado aqui. E nesse colégio nós temos alguns objetivos de aprendermos. Tem situações que a gente quer aprender, que a gente tem vontade e se acha apto. Mas também tem situações em que nós ainda não nos julgamos aptos, ou que fizemos tanta besteira no meio do caminho, que precisamos na realidade rever. Sabe quando uma criança, que nós somos, entra na escola e faz todo o dever errado? O que o professor faz? O bom professor repete, repete. Ele pede para que aquela criança tenha a oportunidade de refazer. Às vezes o professor simplifica, porque a criança já não precisa do passo a passo. Então ele simplifica aquele aprendizado. Quer dizer, ela vai se colocar em teste de uma forma mais simples. E nós somos essa criança. Então nós temos situações que são provocadas por nós, que nós no passado fizemos besteira, e tem situações em que, na realidade, nós não provocamos, mas dissemos que já daríamos conta. E muitas vezes nós damos conta. E aí a gente vem para cá, para esse colégio interno, a qual chamamos de terra, e vamos nos colocar em situações em que nós pedimos e muitas vezes imploramos. Parece incrível, não é, Mirna? Que a gente implore por situações tão difíceis. Enquanto Valéria falava da escola interna, no regime de internato, eu fiquei imaginando assim, alguns levam a sério a matéria, o conteúdo, outros ficam só no recreio, fogem da sala de aula, não querem o aprendizado, querem só o recreio. E o recreio é essa nossa ilusão do mundo material. Do mundo material. E Kardec aborda exatamente isso. Porque isso ficou tão claro, quando ela foi falando da escola, que eu falei, gente, e às vezes a gente quer alternar ainda, como criança. A gente alterna, vai para a aula, esse assunto eu não quero. Ah, eu não tolero esse tema. Perdão, ah, não quero essa aula de perdão, não. Ah, também não quero, não. Então a gente vai escolhendo temas, alguns a gente assiste, outros a gente foge da escola e vai para brincar. Mas, em algum momento, nós vamos ficando sozinhos, porque aqueles que vão para a aula, continuam, e nós vamos só renovando, renovando. Ou vamos ficar com quem não conhecemos. Exato, exato. Com quem não amamos. Eu acho que em um momento, a gente fala assim, olha, Sadi, a coisa eu vou me encontrar com aqueles que eram da minha turma antiga. Aí a gente toma juízo, né? Essa é uma metáfora, né? Assim, uma comparação bem interessante, fácil das pessoas compreenderem e se observarem, né? Como é que eu estou me comportando nessa escola da vida, né? Essas situações que me chegam, porque tem gente que acha que tudo é aleatório. Mas você deixa claro, nessa tua abordagem, que não tem nada aleatório. Nada, nada. É interessante a gente pensar isso. porque a gente não sabe de onde vem. Às vezes, uma situação te atropela, você, mas eu não dei causa para isso. Eu me comportei tão bem até agora, né? E, de repente, chega uma situação dessa, do nada, e me obriga a me refazer, a me reinventar. E muita gente acha que não tem condições de enfrentar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Só que, na realidade, quando, ou nos propõe, ou nós nos propusemos, é porque a gente, ou a gente já se julga rápido, ou porque quem confia em nós, os amigos espirituais, porque nós temos, graças a Deus, nós temos em quantidade, todos nós, sem exceção, sempre tem alguém que nos ama, ou alguém, vamos melhor dizendo assim, é mais até confortável. E quando a gente pensa, eles acreditam. Então, quando a gente vem para cá, por um mundo de prova e expiação, que é onde nós estamos, eles nos colocam, olha, situações que você precisa melhorar para poder avançar. Sabe aquela escala evolutiva que Kardec nos traz com tanta tranquilidade, que vai lá das questões 100 até 113? Ele fala claramente, nós somos ainda muito imperfeitos, mas nós queremos ser o quê? Espíritos felizes. Eu, pelo menos, quero. Eu quero muito ser feliz. E para ser feliz, eu preciso aprender. Eu preciso aprender o quê? tudo o que eu possa. Mas o principal é amar. E é difícil amar. Principalmente quando pisam no pé. E a gente tem uma ideia, né, um pouquinho ainda ilusória do que seja amar, né? A gente ainda é muito egoísta nesse amor, né? O que você acha, Miriam? Eu acho que nesse planeta, né, que a gente ainda está aprendendo, né, e que Kardec também nos disse, que o que caracteriza esse planeta ainda é o egoísmo, né? Para quem privilegia sempre os seus interesses, é muito difícil esse movimento de zelar pelo interesse do outro, trabalhar em prol do interesse do outro, ainda que possa ser um retardamento ou uma renúncia do meu interesse. Por isso que eu acho que o amar é muito difícil. É muito difícil. É difícil, mas não é impossível. E a gente tem muito aquela ilusão do amor romântico, né? Então, amor, né, só acontece na família pai, mãe e filho, no relacionamento, mas amor com o auto-amor, a gente até desconhece, né? O que que a história é essa, Miriam? Auto-amor. Auto-amor é egoísmo, tá? Não tem nada a ver, não é verdade? Auto-amor é uma coisa, egoísmo é outra coisa. Porque a gente não aprende a se olhar, a se amar. A se ver com carinho. Exato. Aí quando eu escuto as palestras e mesmo nos livros de espírito, fala assim, cada um dá aquilo que tem. Nossa, como isso é profundo. Então, eu só vou poder dar amor quando eu aprender a me amar, a respeitar o outro, o limite, o direito do outro. É um processo que a gente ainda vai levar um tempo. É por isso que Jesus, inclusive, deixou como base somente dois ensinamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu estou amando tudo. Porque tudo foi Ele que criou. Tudo. Sem exceção. E quando eu digo amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho como referencial a mim. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Se eu não tiver por mim, como é que eu vou saber o que eu vou dar para o outro. Então, não é o amor de um casal, seja ele homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher. Não importa. É o amor de uma criatura por outra criatura. E é isso que Jesus nos pede. Que amemos. Mas é fácil. Então, voltando ao nosso tema do destino, Valéria. Essa pergunta da Valéria é capriciosa. Então, os relacionamentos também que a gente tem, familiares, de conjugais, de amizade, isso também é um destino? A gente já vem com aquele círculo? Como é que funciona isso? Na realidade, o destino é escrito a cada momento, pelas nossas escolhas. Quando você vê no Evangelho, tanto o capítulo 4, quanto o capítulo 5, ele dá, ele coloca as oportunidades que nós todos temos, que nós temos de construir. E aí, quando você vê, eu vou me pegar em Marta Medeiros. Marta Medeiros é uma escritora. Não sei nem se ela é espírita ou não. Mas tem uma coisa que ela fala que eu acho bastante interessante e que eu tiro proveito em tudo porque não importa. nós no Espiritismo acreditamos nisso. Não importa o que você professa, ela te faz um ser melhor. Te ensina alguma coisa? Te ensina alguma coisa. Então, no caso, ela me ensinou. Ela me trouxe que todos estão na nossa vida ou por uma razão ou por um motivo... ou são razão ou são estação ou são por um motivo de uma vida. quando ela fala em uma razão, eu me lembrei, por exemplo, de um atendimento fraterno que me foi oferecido lá atrás, no passado, há bastante tempo, em que aquele irmão me acolheu com muito carinho a mim e ao meu esposo. E foi assim, naquele momento, era o que eu precisava. depois, nós nos afastamos. Mas ele estava ali naquele momento por uma razão na minha vida para me acolher. Ele ia permanecer? Não, ele não permaneceu na minha vida. Quando você fala por uma estação, isso eu estou seguindo no raciocínio da Marta. Quando você fala por uma estação, você está falando o quê? Você está falando que você já tem uma convivência maior e que você passa um período de aprendizado maior. Então, já tem uma estação inteira e que depois há uma separação, porque a estação muda, né? Nós temos quatro no ano. O ano muda também de estação. Mas foi bom enquanto durou. Trouxe alguma coisa. não necessariamente por uma razão, mas para um crescimento de ambos. E quando você fala por uma vida, é aqueles que te acompanham mesmo, a família. e que você, quando parte, não é o fato de você não estar mais encarnada que você deixa de pensar, de querer bem, de estar junto. Então, tanto para quem foi quanto para quem está. Então, esse é o relacionamento de uma vida. Talvez os relacionamentos de uma estação se transformem depois em um relacionamento de uma vida e, posteriormente, os de razão e vai sucessivamente. eu gostei muito desse exemplo dela, eu achei assim, lógico, porque a gente não vem aqui para passear. Primeiro, nós não estamos de férias, né? As nossas férias é no sonho, literalmente. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com uma proposta. e a nossa proposta é nos tornarmos melhores, avançarmos, sermos felizes. Porque o nosso objetivo, pelo menos, eu acredito que de todos, é sermos felizes, mas não felizes na ótica do mundo. É felizes lá dentro. É muita gente estar muito descontente com a vida que leva, desacreditada, da vida, de que a vida possa trazer alguma felicidade. Eu, às vezes, reparo isso em comentários que eu leio. E eu percebo que essa tua visão, ela muda um pouquinho a perspectiva, porque a gente não está aqui, como você disse, de férias. E aquilo que a gente chama das vicissitudes da vida, esses desafios, essas situações, elas têm um propósito. Só que a gente é rebelde, a gente não quer passar pela dificuldade que é repetir de ano, que é fazer tudo de novo. É verdade. A gente quer se rebelar, a gente quer, igual aquele aluno que não quer saber de estudar, mas quer passar de ano, quer as facilidades. Mas essa vida, o destino que a gente tem, por exemplo, a gente falou aqui de relacionamento. tem gente que pensa, meu Deus, eu estou aqui com esta pessoa que me faz muito mal, mas deve ser meu karma, deve ser meu destino. E muitas vezes a gente não percebe talvez aquilo, tem uma estação ali que vai te dar um aprendizado, mas que eu tenho que entender que ali talvez já tenha esgotado o meu aprendizado e eu tenho que passar para frente. Perfeito. O que eu vejo é dessa forma e é isso, por isso que eu achei muito interessante esse ensinamento de Marta Medeiros, porque quando você casa com o que Kardec nos traz, ele não fala que a gente tem que fazer o silício. O que é o silício? É você ficar se batendo, não é isso? Eu não preciso fazer isso. Aquela situação me trouxe qual aprendizado? Para que eu me torne um ser melhor. Mas eu não preciso ficar sofrendo para ser um ser melhor. A minha alegria pode levar alegria aos outros. A minha alegria pode se refletir num sorriso que alguém há muito tempo não dá. Então, eu preciso aprender a amar, porque é o amor que traz alegria, mas alegria aqui, nos olhos, isso exige amadurecimento, isso exige vontade, vontade de buscar isso, porque quando você estava falando, Ana, só pegar seu gancho agora, Ana, quando você estava falando da, meu Deus, passou aqui batido sem querer, mas quando você falava da como as pessoas se postam, então, querendo ainda nessa vida buscar felicidade, é porque a gente é muito imediatista, infelizmente, a gente pensa a vida como nesse momento presente, em que eu estou míria, estou míria, então, tudo que o mundo me oferece, tudo que a mídia me traz de ilusão, tudo que eu possa criar como um padrão de felicidade, está ligado a isso, ao ter, ao usufruir prazeres, usufruir paixões, só que isso é extremamente impermanente, completamente, a riqueza pode ser tirada, relacionamento, se é uma estação vai passar, não é verdade, se é uma razão também vai passar, não é o outro que me traz, mas Valéria, você falou tão bonito, eu achei assim, tão real, não é o outro que me traz felicidade, é a medida que eu amo, eu crio em mim, desenvolvo em mim essa felicidade que eu vou espalhando, eu não preciso de uma circunstância, não preciso do outro, então eu acho que o foco da gente enquanto está encarnado, talvez por nossas práticas religiosas que a gente possa ter tido, elas nos ensinam que alguém faz alguma coisa por mim, eu não preciso fazer, eu não tenho qualquer responsabilidade, se eu cumprir determinada responsabilidade perante a religiosidade que eu estou falando, religião, então eu estou quente, então agora estou esperando aqui a felicidade chegar sentada, e a doutrina nos traz com tanta clareza que ok que você faça tudo o que tem que fazer na sua prática religiosa, mas a felicidade é você que vai buscar, a responsabilidade é sua, mesmo que a gente ignore, mesmo que a gente não queira, então amar é o caminho, é fácil? Valeria perguntou, é fácil? Não, não é, se fosse fácil a gente não teria como objetivo de existência, nem de vida, de existência, exatamente, e aí eu me lembrei de um outro, tem um dizer muito interessante, de um mestre, que ele adivinhava tudo, ele falava para as pessoas como teria que ser o comportamento, ele era um sábio, e tinha um rapaz naquela cidade que ficava implicado com esse mestre e pegava e quis provocar o mestre, então ele fez o que? Ele colocou em sua mão, ele pregou em sua mão um passarinho, muito pequenininho, grutou e virou para o mestre, foi até o mestre junto com cheio de gente e falou assim, mestre tem um pássaro na mão, ele está vivo ou ele está morto? Se o mestre dissesse que ele está vivo, ele faria o que? Ele mataria o pássaro. Se o mestre dissesse que ele estava morto, ele abriria e o pássaro voaria. O mestre virou para ele e falou assim, ele está em suas mãos, depende de você. Então, na realidade, é o nosso destino estar em nossas mãos. Depende exclusivamente de nós. Mas nós temos amigos encarnados e desencarnados. e esses amigos estão a todo o tempo, mesmo quando a gente faz besteira, fica rebelde, fica rebelde, eles estão sempre ao nosso lado. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos nós já tivemos? Não importa. Todos são entes que nos são caros ao coração. E o que nos importa é que nós conquistemos mais e mais. Mas para isso, a gente precisa conquistar o quê? A nós próprios. Porque se eu estou insatisfeita com o destino que eu tenho, dizendo que isso é uma coisa imposta a mim, não reconhecendo que sou eu, como você disse, que produz o meu destino e que qualquer situação que se apresente ao acaso, eu vou ter que construir um destino ali ao lidar com essa situação, porque eu vou fazer escolhas. Então, eu já estou construindo o meu futuro ali. Se eu penso dessa forma e que eu estou aqui para construir mais amizades, eu mudo completamente de figura. Porque eu deixo de reclamar de tudo que eu vivo, que não quer dizer que as situações são fáceis. Não são fáceis. Não são fáceis. Mas eu tento observar o que é que eu tenho que... O que eu posso fazer. O que eu posso fazer, o que me é reservado, o que me é dado de inspiração, porque eu tenho meus amigos espirituais, para eu me safar dessa situação aqui da melhor forma possível. E parar realmente e me ouvir. Ouvir o quê? O meu coração. Se eu fizer isso para o outro, eu gostaria que ele fizesse para mim? É uma pergunta básica. Aí você pode até perguntar, e aqueles que estão parados numa cama? Ou aqueles que estão sofrendo nos hospitais? se eles não se propuseram a isso por eles mesmos, eles fizeram essa proposta por uma coletividade que eles amam. Sempre ou é por si ou é por quem você ama. você não se mexe para fazer alguma coisa que seja importante, que seja assim, o importante que eu digo na tua vida, não é importante para aparecer para os outros, porque isso não importa. Isso é o risco que nós corremos. Com consequências, né? Com consequências. Aí é só lembrar do Jerônimo, o gigante deitado. Quando você lembra de Jerônimo... Conta quem é Jerônimo. Ah, desculpa, é verdade. Não se conhece. Jerônimo é um... foi uma pessoa, um mineiro, que ficou muito... A partir dos 15 anos ele ficou em uma cama. E depois ele não conseguia andar mais. e com o passar do tempo a coisa não melhorou, piorou. Ele ficou cego e ainda precisava de 30 quilos no peito para reduzir as dores que ele sentia. A irmã lia para ele, um amigo lia para ele e cuidavam dele com tanto carinho, com tanto amor e ele exalava alegria. E quando se perguntava por que ele estava passando por isso, ele dizia eu tenho eu tenho o meu passado mas eu também quero um novo futuro. Você vê, a pessoa estava ali suportando uma expiação, né? Uma dificuldade total que ele poderia se entregar, né? mas ele entendia que aquilo tinha um propósito e ele ria e ele queria construir um destino diferente. E ele tanto ria que ele saia para dar palestras e arrumaram uma Kombi para ele que ele ia numa cama. Quando ele chegava nos locais, teve um local que tinha um bêbado lá perto e olhou e falou assim nossa, está enchendo mesmo porque até defunto está vindo. acharam que ele era o defunto. Então, assim, é só uma coisa que eu... Ele ria, ele ria dele mesmo. Chegava, é duro. No Paraná, por exemplo, ele foi fazer uma palestra e aí, o senhor viu essa cidade aqui, olha como ela é bonita, essa outra, isso quem estava levando ele. Ele falou assim, olha, deve ser mesmo, você está dizendo, deve ser linda, mas eu não vejo. Estava deitado? Não só deitado como ele já era cego, ele já estava cego. Então, o que eu tiro como exemplo não é que eu preciso sofrer. Sim. Sofrer é uma escolha, É uma escolha. Sofrer é uma escolha. Então, o que eu faço daquela situação difícil? Todos as temos, alguns em um grau maior e outros um pouco menor. Porque há uma criança que está aprendendo alfabetização, não vou botar tabuada para ele, pelo amor de Deus. Nem vou botar prova de vestibular. Agora, uma criança que já foi adiante, já estudou, já está melhor, ela tem situações que ela está pronta a enfrentar. Nós temos um exemplo, um maior exemplo. Jesus veio e não teve refresco. E a última coisa que ele diz é, perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. Pensar que esse é o nosso destino, não é, Valéria? E pensar também, e pensar que, na verdade, cada um de nós tem essa força, porque tudo que nos chega, se a gente se conscientizar disso, que nós já temos habilidade para lidar com aquilo, nós vamos deixar o vitimismo, o desculpismo, e vamos fazer como o Jerônimo fez. Vou adiante, quero construir um futuro diferente, porque essa dificuldade é momentânea. ainda que dure a encarnação inteira, mas é uma dificuldade de aprendizado temporário. E às vezes não é para o próprio ser, é para quem está ao lado, aprender a ter paciência, a ter piedade, que é irmã da caridade, para ter carinho, para enxergar as dificuldades de outros, de outra forma, Bom, Valéria, e se a gente falha na condução do nosso destino, o que acontece? Não tem problema, nós podemos repetir de ano. E nós já devemos ter repetido muitas vezes. Muitas vezes, não é, a gente não tem que ficar nos cobrando a perfeição que nós não temos. Nós vamos errar, vamos, não uma vez, duas, três, várias, não importa. O que importa é que a cada vez você melhora um bocadinho. E às vezes o teu erro faz com que você conquiste amigos. E esses amigos passam a zelar por você. Você abre o leque. por exemplo, se eu vou, eu peço para nascer num lugar muito difícil, onde tem muitos marginais. E nasço ali, naquele ambiente. E faço na minha adolescência uma série de equívocos, eu cometo erros. E esses erros angariam, por exemplo, que eu vá parar numa prisão. e daí? Mas na prisão eu vou e mudo o meu comportamento, porque eu passo a enxergar a dor da minha família. Eu começo a enxergar que aqueles que estavam me levando por ignorância também cometeram erros. porque a gente só erra quando a gente ou é teimoso demais, porque também tem isso, a gente às vezes é muito teimoso, ou a gente tem essa ignorância. A gente não sabe o que é o certo. E aí naquele momento, dentro da prisão, eu começo a mudar. Eu gosto muito de um livro, um livro, um filme até, que foi O Milagre da Sela 12. Eu uso muito esses ganchos, porque para mim esses ganchos são a espiritualidade dizendo, olha, é possível. Porque às vezes aparentemente numa queda da pessoa e a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, porque hoje em dia está tudo na mídia e você vê quedas fragorosas. A gente olha com esse olhar da doutrina e a gente pensa, puxa vida, essa pessoa deu um mau passo que comprometeu tudo. Mas a gente pensa que o destino dela foi selado da pior forma, mas pode ser que é a partir dessa queda que ela vai construir um novo destino. Porque, por exemplo, naquele momento você pode quebrar uma coisa que estava muito entranhada em você, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Como nós somos, nós viemos desse primitivismo para sobrevivermos, nós precisávamos do egoísmo. Mas era para sobrevivermos. Hoje já não é assim. Então é algo que a gente tem que fazer o quê? Se liberar. E quando a gente se libera, a gente não precisa ter orgulho, porque a gente demorou para fazer isso. porque o orgulho é, na realidade, o primo pobre. É a gente se sentir superior ao outro. Sabe-se lá por quê, né? Por qual motivo? Eu não tenho como me comparar. Eu não sei quando o outro nasceu. Eu não sei quais as experiências que ele teve. Eu não sei quais as escolhas que ele precisou fazer. Então eu não sou melhor do que o outro. Aí a gente julga e vira aquela bola de neve que a gente conhece. Então, na realidade, o ideal é errou, errou. Você vai responder pelo erro? Sim. Mas eu tenho a oportunidade de ser melhor. E essas oportunidades, elas são infinitas. Depende da própria, do próprio ser, do próprio espírito, a velocidade com que ele anda. se ele quiser andar devagar, o problema é dele. Ele vai demorar muito a ser feliz. Se ele tentar ir mais rápido, é porque, mesmo ralando o joelho, ele vai procurar ser feliz mais cedo. Então, sorte é dele. Então, ele está fazendo as melhores escolhas. Ele está conseguindo escolher melhor. o segredo, né, Miriam, é observação, atenção. Eu estava com essa palavra, Porque se a gente não tiver atenção no que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo ao redor, está nos afetando. E a observação, a atenção é como isso está me afetando, né? E como é que eu estou reagindo a isso? Porque se a gente passa no automático, a gente não vai ter esses momentos de olhar, observar, de promover as nossas mudanças, né? Porque quando a gente vai fuçando, fuçando lá no fundo, a gente vai encontrar ainda. Vai. Egoísmo, orgulho e vaidade, né? Porque ainda temos esse ranço em nós. Está total. Dá para esconder? Até dá, faço de conta, que não tem. Mas ele está lá dentro em algum momento em atitude, né? Vai escancarar quem exatamente... E você falou uma coisa até que o Evangelho cita, né? Aqueles que... fora de casa são uma coisa. Exato. E dentro são outra completamente diferente. Porque a pensar que dentro de casa tem que me aceitar do jeito que sou, né? A gente escuta tanto eu sou desse jeito quem quiser ficar comigo, conviver comigo, que me aceita. E acha que isso é auto-amor, né? Né? É... Falta... Falta compreensão. É um traço da ignorância, da auto-ignorância. Da nossa ignorância. Da nossa ignorância. também, né? Porque se eu não não tenho uma visão transcendental, né? Digamos assim, de que eu estou aqui para aprender, de que eu vim aqui com um certo destino que eu tenho que... Já algumas condições me foram me dadas, né? Outras eu vou ter que construir nessa minha escolha, na minha caminhada. se eu acho que isso aqui é o parque de diversões e eu não encontro um parque de diversões, só encontro um vale de lágrimas, eu me revolto com isso aqui, né? Eu não vejo sentido na minha existência aqui. Eu acho que Deus errou de endereço. Não tem porquê Deus fazer isso comigo, né? E a gente entra na rebeldia. Pois é. E aí, como a gente sabe que a vida não é só... Isso aqui não é a vida, essa aqui é só uma passagem, eu fico me perguntando quando eu vejo alguém sofrendo muito, é porque ele merece? Não, é porque ele disse que já está pronto. E desconhece. Alguns desconhecem, outros... Outros não. Outros se recusam. E outros enfrentam. Enfrentam e... Com muito louvor, né? Com muito louvor. E a gente observa isso. Observa. Você faz a diferença e você aprende. Se você parar para pensar, você aprende. aprende com aquele que está ao seu lado, aquele que passa por você, aquele que em algum momento toca a sua vida. Ainda que seja entendendo que está tocando de uma forma negativa, né? É porque ele está te testando. Exato. E está fazendo com que a gente, se a gente estiver atento, venha para fora, né? Para a gente observar aquele ranço que a gente ainda tem dentro que está vindo para fora e é o momento da gente analisar. Porque ou por uma energia positiva ou por uma energia negativa, nada como é o acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito, né? Tem. Ou é pena ou é prova, né? Ou você precisa. Tudo a gente precisa, né? Tudo precisa, mas umas porque a gente fez alguma caca ou outras porque a gente disse, não, eu estou pronto, eu estou pronto. É, umas que a gente pede, outras que vem compulsória. Como consequência, né? E aí a gente tem que observar como a gente se comporta diante delas. E aí, caminhando agora para o fim do nosso programa, eu vou te pedir uma mensagem, mas antes disso, eu queria apenas comentar uma coisa que eu aprendi, assim, e eu acho interessante, que a gente vê em ondas, né? A vida da gente, ela sobe e desce, né? E nesse momento da queda é o momento que a gente sofre, né? Que a gente passa por uma situação muito difícil, que a gente enfrenta o desafio e sai dele. E aí a gente passa, às vezes, um momento de calmaria, né? Que é onde a gente sintetiza, deveríamos, né? Sintetizar aquele aprendizado. Porque logo depois, dizem o seguinte, que se a calmaria está muito grande, se prepara, porque nova queda vem, porque é... Novo aprendizado, né? Novo aprendizado. Ainda estamos tendo que fazer esse movimento, né? Quando tivermos mais pra frente, já vamos ser talvez menos voláteis, volúveis. Ou talvez a curva de sofrimento seja mais rápida, né? Ou não nos cause tanto sofrimento. Ou não nos cause tanto sofrimento. Exatamente. Aí ela já é uma marolinha, né? E você, de repente, sai rápido dela. Você não fica tanto tempo ali afundado, né? Então, com base nesse conhecimento, conta pra quem nos assiste. Como é que eu devo me comportar observando esse destino que me acontece, esses fatos da vida? E como eu posso ir retirando as lições que eu preciso aprender? Olha, eu vejo realmente que é eu me olhar como eu sou. Efetivamente. Sem máscaras. Sem subterfúgios. O que eu preciso? Tem coisas que eu sei que eu vou conseguir. E tem coisas que eu ainda não vou conseguir. Aquelas que eu acredito que vá conseguir, eu preciso me empenhar mais. Aquelas que eu ainda não dou conta, eu preciso ter paciência comigo. Porque eu ainda não estou pronta. Mas pelo menos começar a me esforçar. Pra tentar. Porque o que nós viemos fazer foi o que Jesus nos pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como a si mesmo. É isso que eu preciso levar. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente já teria saído desse mundo aqui de provas e expiações e evoluído para um mundo melhor. Nós estamos ainda num processo. Estamos mergulhados. Mas aí também tem um consolo. Nós já não somos mais do mundo primitivo. Já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Então tá bom. Muito obrigada, Valéria, pela sua presença aqui. Gostamos demais da sua fala, do nosso bate-papo, né Miriam? Sim. E a gente espera que vocês que nos acompanharam estejam aí também refletindo um pouquinho sobre o destino. Seu próprio destino, né? De quem está à sua volta e como é que você pode melhorar o seu destino. Porque afinal de contas, a gente quer ser feliz e nosso objetivo é esse. Uma felicidade que não é materialista, é uma felicidade aqui da nossa alma. Cada um que reflita um pouquinho a partir desse nosso bate-papo. Te convidamos, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E não deixa de fazer o seu comentário, que é a forma que a gente interage com vocês. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19h, no canal da Comunha Espírita no YouTube. Te esperamos na próxima semana. Muito obrigada e até a próxima.